E tem mais uma coisa. Por que está falando comigo? Já chega de despedidas. Vá até Sigurd. Sim. Fique bem, Uba. Yauskonasoma, parece que vencemos. Uma grande vitória. Nem essas muralhas puderam resistir a nós. Esta terra ainda será nossa. O que vai fazer agora? Uba e eu iremos ao oeste, expulsando os saxões do caminho. Alfred não ficará com a coroa por muito tempo. Espero algum dia ver vocês dois lá. Eu iria gostar disso. O que achou do sabor de uma batalha? Isso foi... emocionante. Me lembrou da minha juventude. Sem você, para retardar os reforços, talvez jamais tivéssemos conseguido. Você é valente para um padre. Não subestime aqueles que têm fé. Nós entregamos nossa vida a um Deus que não podemos ver nem tocar. Não há valentia maior do que esta. Não poderíamos ter tomado este forte sem seus arqueiros, Hunwald. Obrigado. Ah, não foi nada. Você sabe. Só um dia como outro qualquer. Talvez eu precise deles de novo em outro dia. Ah, essa não foi a única? Certo. Porque eu esperava que... É, bom, deixa pra lá. Hunwald, conde de Lincolnshire. Sou adequado para um Lorde, não? Como se o nome em si fosse um entalhe que esperava pela tarraxa que encaixasse. E o que acha das suas responsabilidades? Bom, atender reclamações e cobrar impostos é uma chatice, pra ser sincero. Mas o espírito de conde corre em minhas veias. Logo vou encontrar meu chão. Beirstan, seu Ariete foi indispensável para invadirmos a fortaleza. Uma micharia, perto do grande serviço que você prestou pra mim. Vai ter uma boa história pra contar pra Alphida quando voltar. Tem isso. Mas lutar não é tão emocionante e glamuroso como se conta nas histórias. Vou ter que enfeitar um pouquinho. O que você vê, velho amigo? 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 É isso aí. É isso aí. O que é isso? 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. VENTON! 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 Jesus Cristo! VENTON! VENTON! Dê uma olhada, senhor. Eu não vou atrás de você nessa floresta, sua bola de lança arnenta! FURDIDO ONDA FILTA! Vamos lá. Vamos lá. Aquela rocha pagã não tem poder mágico. Fora que tem lobos lá. Grandes, com dentes. Eu vou até aquela pedra e você não vai me impedir. Por que estão brigando? Porque meu marido tem a mesma coragem de um esquilo apavorado. Tudo que peço é um bebê. Não sei bem como eu poderia ajudar com isso. Tem uma pedra. Um lugar de grande poder. Dizem que todas as mulheres que passam a noite lá voltam grávidas. De uma pedra? Do poder fértil e da energia que ela possui. Eu preciso ver isso pessoalmente. Você me protegeria no caminho? Todas as mulheres que conheço que foram até a pedra ganharam bebês. É um milagre. E isso não é uma crença cristã? A lenda diz que Ostara, a deusa da primavera, transformou um pássaro em uma lebre neste exato lugar. Depois, a lebre pôs ovos coloridos para o festival dela. É um local de grande magia. Aves virando lebres? Lebres pondo ovos? Nós nórdicos temos histórias mais estranhas. Aqui estamos. Este é o lugar sagrado. Lobo! Fique fora de perigo. Eu vou dar um jeito neles. Pode ser que aquele bobo tinha razão. Os lobos são temíveis. Obrigada. Por salvar minha pele. Grande Ostara, conceda a mim a sua bênção. Me dê aquilo que eu desejo tão veementemente. Uma criança. Ostara concederá o seu desejo através do poder de um ritual sagrado. Vocês dois solicitam a ajuda da deusa? Apenas ela veio para receber o poder da rocha da fertilidade. E ela vai. Todos sairão satisfeitos. Não importa quanto demore e o que será exigido de mim. Eu darei. Será que tem algum cuco nesse ninho? Muitas mulheres puderam realizar seu maior desejo. Deixe tudo entrar. Quantas crianças será que essa pedra já gerou? O que você vê? É isso. Ah! Lá vem um danês com as mãos sujas de sangue. Deus vai te punir, seu pagão. Essa tumba foi aberta. Parece que alguém mora aqui. Vasculhe a região. Sumi. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Ainda vejo os olhos vazios deles quando durmo. Eu enterrei todos. Meus amigos e compatriotas. Carne e osso. Unhas e dentes. Pessoas sendo quebradas como galhos secos. Você se lembra da Abadia de Churtsy? Do pecado cometido lá? Ainda vejo os olhos vazios deles quando durmo. Eu enterrei todos. Meus amigos e compatriotas. Carne e osso. Unhas e dentes. Abra a minha chance! Era um lugar sagrado! Vocês a profanaram! Eu não causei seu cumprimento, qualquer que tenha sido. A sua sede de me canso me trouxe até aqui. Agora descanse. Abra as asas, Suni. A sua sede de mecança. Agora, herege que mata não passa! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Hum, interessante. Seja meus olhos, Suning. Tchau. 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 As vítimas do monge. Nenhum outro nórdico vai morrer nas mãos dele. Tchau. 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 Que silêncio. Estão todos na casa comunitária. Tchau. 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 Jau, Sigurd. De volta em seu lugar. Ah, eu senti sua falta. Sim, você sentiu. É. Vez ou outra, parece. O quê? Não teve pressa para me achar. Foi para isso. Para você ter mais tempo no meu trono. Eu só fiz o que você me pediu. E matou todos que questionaram você. Não foi isso que aconteceu. Hunvi, Hunvi pode te contar. Ah é? Ela conta? Minha esposa, entregue a mim de presente pelo seu clã para aplacar minha ambição. Sim, sem dúvida, será ela falar a verdade. O que aquela bruxa puro fez com você? Você não poderia nem sequer imaginar aquilo que eu vi. O que eu descobri? Filho divino é o que sou. O senhor da guerra. O mártir romano. Sei quem sou. Sei do meu destino. E você não vai me impedir. Irmão. Perdão. Estou exausto. Cansado desse dia e tudo o que se passou. Preciso de ar. Ele está assim desde que voltou. Poderia falar com ele? Acalmar a mente. Posso tentar. Abraçam a alegria, todos e todas. Hoje é um dia de celebração. Nosso Yao está conosco. Esta noite, vamos beber e comer em honra do seu retorno. E agora, vou deleitá-los com um poema. Em homenagem a ele. Uma composição nova que criei. Bacin, não vai se juntar a nós? Talvez eu ainda comemore. Mas esta noite está melancólica. Prefiro me sentar aqui em silêncio, sozinho com os meus pensamentos. Eu compreendo. Não se deixe abalar pelo humor do Sigurd de agora. Ele falou de você com carinho no barco. Creio que ele ainda confia mais em você do que sabe se expressar. Confiamos um no outro. Isso é claro. Aproveite a festa, Ava. Antvi, Sigurd passou por muitas coisas. Tenha paciência com ele. Claro. Eu nem consigo imaginar a selvageria daquela mulher, Fouke. Apesar daquela maldade toda, ela parecia até gostar dele. Eu sei que isso soa estranho. O que quer dizer? Ela disse que conhecia ele, que tinha admiração. Que é um homem maior do que podemos compreender. Mas mesmo exaltando ele assim, ela o torturou até a beira da loucura e da morte. Eu não entendo o porquê. Com o tempo, talvez Sigurd supere isso. E nesse caso, talvez fale do que houve. Até esse dia chegar, seria melhor guardar pra você todo e qualquer assunto. Sobre nós. Não sinto culpa nem arrependimento pelo que fizemos. Mas temos que ter cuidado. Concordo. Obrigado. E saiba que não importa a nossa distância, você estará nos meus pensamentos. Eu sei. Eu sinto mesmo. Você já conversou com o Sigurd? Ainda não. Logo. Olha a Dentinho aí. Aonde Sigurd foi? Vai, Sunin. Aí está você. Irmão. O que está fazendo aqui? Eu estava te procurando. Sigurd. Dag morreu defendendo minha honra? Foi o que ele disse. Então ele foi um tolo. Minha honra não requer defesa. Ela é sólida. Imaculável. Eu ofereci uma saída a ele, mas... Não fale mais do passado. Ele se foi. Há um abismo tão profundo quanto a morte entre o antes e o agora. Eu fui testado em uma prova de sangue e fogo. E em meio à agonia, eu renasci. Você pode me achar inferior a antes, mas isso é falso. Eu estou maior do que ela. Minha mente é um manancial de profecias. Minha mente é um manancial de profecias. Visões que me dizem quem sou de verdade. E com isso, estou grato pelo meu sofrimento. Sigurd, eu quero entender. Mas tudo isso... Tudo que você diz faz pouco sentido. Bassem viu essas coisas em mim. Fulk também. Apesar de ser cruel, ela dizia a verdade. Eu sou mais do que o homem que era. Mais do que esse pau manco que está na frente de você. Você precisa olhar bem, Eivor. Mais fundo. Para enxergar o que eles viram em mim. Você vê? Meu eu maior? Eu... Eu não sei o que isso significa. Veja. Este é o rosto de um deus. Eu só vejo meu irmão e o meu maior amigo de volta ao lugar onde ele é amado e valorizado. Onde é o seu lugar? Você é gentil. Mas o passado sombreia a sua visão. E este lugar eu não posso mais ver. Temo que nossos caminhos há muito divergiram. Vá. Eu quero ficar sozinho. Volte ao meu banquete e beba por mim. Celebre por dias a fio em meu nome. E aí? E aí? Eu, eu vou ficar lá. E aí? 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 Bem, parece que o vento me chama até Hunvi. É melhor contar a ela as boas novas. Tchau, tchau.